Então, vamos pra segunda parte do projeto. Gente, dá vontade de comer, mas não é pra comer não, viu? Então, vamos pegar aquele lápis feio que você tem aí e vamos dar um up nele? Bora lá! Você vai precisar de dois lápis, tinta branca, durex, glitter, pincel, massa pra biscuit, lixa de unha... Ai, como eu tô engraçada! Então, você vai pegar a lixa de unha nessa parte mais grossinha e vai lixar esses nomes que ficam. E vai lixar também na ponta, pra quando a gente pintar não ficar a cor da outra tinta. Então, você vai pegar o durex, vai enrolar aí fazendo uma margenzinha e deixar uma lateralzinha pra gente pendurar. Todo mundo mostra como pintar, mas ninguém mostra como secar ele. Então, foi o jeito que eu achei, de deixar ele secando sem borrar. Então, agora é só pegar a tinta. Eu tô usando uma tinta acrílica branca. E agora é só pintar o lápis todinho. Eu dei duas mãos de tinta branca nele, pra ele ficar bem branquinho. Aí, misturei aí, pra entrar no tom rosinha que bebê, com a esponjinha, dando batidinhas. Eu só fiz nessa partezinha de trás. E depois, é só pegar o glitter. Eu preferi esse rosa. Enquanto a tinta tá molhada, é só você colocar que ele pega. Depois, bota pra secar. E vamos pro próximo, enquanto esse seca. Esse eu decidi fazer um roxinho, um lilaizinho. E decidi colocar glitter perolado. E deixa secando. E agora, você vai precisar da massinha pra biscuit. E pra você... Se você tiver essa massa, como eu mostrei no início, sem cor, é só colocar tinta pra tecido, tinta acrílica, qualquer tinta. Mistura, deixa bem homogênea. E aí, eu tô fazendo como se fosse uma caixetinha de docinho. Você pode... Eu tô usando essa espátula, mas você pode usar palito de dente, palito de fósforo, qualquer coisa pontudinha, assim, pra poder fazer esses risquinhos. Até o estilete mesmo. Só tenha cuidado. Eu escolhi essa cor azulzinha, mas você pode fazer da cor que você quiser. Aí, é só pegar o lápis e marcar aonde ele vai ficar. E eu peguei também a massinha da cor rosa, lilás e branca. E fiz essas cobrinhas nelas. Fiz uma cobrinha de cada cor. Depois, foi só juntar, dando um apertuzinho aí. E dei umas enroladinhas nela pra ficar misturada. E depois, fiz que nem a cobrinha de novo, assim, amassando. Depois, é só pegar a cola branca. Passar na caixetinha. Aí, você vai pegar a cobrinha. Vai colocar bem no meinho. E vai arrudear a caixetinha. E depois, vai colocando cola branca na união. Aonde ela... A parte de cima, entre a parte de baixo. Como vocês estão vendo aí. E no final, dá uma torcidinha até ela quebrar. Passa a cola. Onde era o do lápis, bota o lápis. Depois, eu passei a cola branca aí nessa parte de cima do docinho. E botei glitter. Gente, tem que brilhar. Brilha muito. E deixei secando. Agora, eu peguei outro pedacinho de massinha azul. De biscuit azul. E fiz uns cortezinhos pra que ele fique como se fosse a mesma forma da caixetinha. Só que não redonda, né? De novo, fiz esses tracinhos aí. E peguei a partezinha que sobrou da massinha, da mesma cor. Passei a cola aí, ó. E ficou um cupcake. Só que esse vai ser pra o clipe de papel. E o outro foi pro lápis. Passei glitter também e deixei secando. Pra ficar o conjuntinho, o lápis e o clipe. E agora, a gente vai fazer uma bolinha com uma massinha marrom, bejizinha. Que é pra fazer tipo uma rosquinha. Aí, eu usei o pincel pra fazer o buraquinho. Mas pode ser um lápis, uma caneta. Depois, fui só amassando aí. Pra ficar tipo uma rosquinha mesmo. Peguei uma massinha rosa. Fiz uma cobrinha gordinha. E fui amassando. Vai ser a cobertura do nosso dance. A cola branca, ela deixa bem presinha. E você também pode usar a cola branca pra tirar essa emendazinha aí, ó. É só passar a cola branca e apertando, alisando que ele sai. Depois, eu fui fazendo como se fosse uma cobertura escorrendo. E pra essa partezinha do meio ficar bem certinha. Eu peguei um pincel, pode ser um lápis ou uma caneta. E fui apertando um pouquinho pra ela entrar. E depois, passei no meio de novo pra aumentar o buraquinho. Aí, marquei com o lápis também, onde vai ficar. E fiz várias cobrinhas de várias cores. E fui cortando pedaços pequenininhos pra fazer aqueles granuladozinhos. Depois, foi só passar a cola branca e colocar eles por cima. Aí, passei cola e coloquei o lápis. Bom, gente, agora a gente vai usar a goma laca. Por que a goma laca é um permeabilizante? Então, ela não vai deixar que os glitters caiam. Tem pessoas que ficam com a mão suada quando escreve. Então, ela não vai amolecer a tinta. Ela vai dar um brilhozinho ao biscuit. E por que não usar a cola branca? Porque quando a pessoa fica muito suada na mão, a cola branca vai se desfazendo, vai ficar grudando, vai ficar aquela melequeira. Então, eu prefiro investir na goma laca ou num verniz pra colocar no lápis. Ou em qualquer trabalho que você vai fazer que você precise ficar pegando. Então, eu passei no lápis todo. Principalmente na parte onde tem o glitter e no biscuit. E agora, vamos fazer o nosso último projetinho. Você vai precisar de fitinhas coloridas. As cores que vocês quiserem. Eu usei as cores que eu usei nos lápis. E é só dar essa voltinha aí, como se fosse uma casinha, passar por dentro e passar as outras fitinhas por ali por dentro. Como vocês estão vendo aí, gente. Depois é só puxar e apertar. E está pronto. É só cortar o excesso ou deixar do tamanho que você quiser. E eu fiz de outras cores. Então, gente. O projetinho de hoje foi esse. Em continuação da parte 1. Quem não assistiu, vou deixar aqui no card. Deixe seu like. Diga se você gostou desse vídeo. Se quer outro vídeo de coisas doces, coisas gostosas. E se preparem que vem DIYs bem legais, bem diferentes por aí, viu? O próximo DIY é uma surpresinha para concurseiros, para alunos, para quem gosta de arte. Beijos, amores. Até o próximo.